Música 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 E ai seu Hermes Música 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 Olha lá Pista 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 liberada Tá liberada Música 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 O que foi? Perdi o paraquedas dele. Vai, abastece aí, senhor. Vai. Sai outro. Estão chamando, não comandando. Oi? O negócio está comandando. Não entendi. Não está comandando. O seu? Não está comandando. Nossa! Não estava, não comandou mais. Pegou? Viu, falando isso aí, não comandou. Nossa! Está filmando? Está aí do céu. Filmou. Não sei se pegou. Mexe aí. Ainda bem que foi ali. Fiquei com medo. Falei, onde vai o carro? Rapaz! Mas não é para dois radios igual... Você vê 2.4, não é isso? Não, não dá mesmo. Nossa, cara! Nossa! Filmou, Gordinho? Eu não sei se pegou. Está voando? Está voando, mas de repente... Fiquei com medo. Eu gritei para todo mundo. Cadê o motor mais importante? Você está saindo na filmagem, João. Cadê o motor? Cadê o motor? Cigar lá na boca, né? Esse é o receptor. Rapaz! Por favor, Emerson! Ô, Emerson, o que você acha que aconteceu? Ó, eu vi uma pane aí. Acho que... Pane o que? Cerebral? Não comandou mais. O avião não obedeceu eu. Parou? Desobediente. Avião ingrato. Desobediente. Por que desliga essa desgraça aqui? Está quente. Cuidado. Esse era o motor. Ainda aproveita bastante. É um pedacinho de mangueirinha. O que ainda serve ainda? Não, tem os parafusos que dá para aproveitar dele. E a vela. Não, a vela não deve aproveitar. É um pedacinho da roda. Nossa senhora. Esse motor sumiu. Olha isso. Esse é o Scar. Se não me engano dá para mover. Esse é o cara que sabotou o avião do Emerson. Tá. Esse é o cara que... Esse é o cara de Osama Bin Laden. Esse é o nosso Osama. Ele que sabota o avião da negada aqui. Para! Esse é o terrorista. Pegou tudo? Apesar que quem tem cara de terrorista mesmo é esse aqui ó. De camisa no estrado. É mais bonito. Não tem a顔, não tem nada. Àão tem a顔... Parece aqueles... É Mohammed... www Mochamed Cobas . Por que? hecteof poll inundicios e no seduz? Nossa! 16 euros!! Wow ah... Srape eel ministerial! More ATP. Pior que eu assustei... A